Agora eu vou treinar ela aí, pra frente e pra trás. Esse pra trás, se ela já sabe fazer o comando de recua, vai ser muito mais fácil dela compreender. Se ela não sabe, já é uma forma que você também vai aquecer a memória dela para um comportamento futuro. Então eu faço o quê? Coloco minha mão aqui, vou indo pra frente e vou dando, vou dando. E aqui eu faço o quê? Vou vindo pra trás, pra trás e vou dando. Ó, e, ó, vou indo pra frente, pra frente e vou dando. Ó, vindo pra trás e vou dando. Então a alimentação eu vou sempre fazendo recompensa, recompensa, recompensa. São treinos rápidos e práticos que você pode tá potencializando você mesmo ser o treinador do seu cão. Você não precisa contratar um treinador. Você mesmo aprendendo essas técnicas que eu tô apresentando pra vocês, você mesmo pode ser o treinador de sucesso do seu cão. Ó, ó, aí eu venho aqui, ó, ó, e, ó, 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 ó. Ok? Então, nessa forma você ensina seu cachorro pra frente e pra trás. Próximo! Próximo! Próximo!